Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região nordeste do Brasil? Como podem ver nas imagens de satélite, a ausência de nuvens por boa parte da região, inclusive aqui boa parte do litoral. O tempo para as próximas 24 horas mantém ainda a situação de chuvas aí no litoral, principalmente aqui em Pernambuco e também aqui no extremo nordeste da Bahia e devido às ondas de leste, os acumulados até podem ser elevados. Tempo firme ainda em boa parte aqui do interior do nordeste, agravando ainda mais as situações das lavouras em sequeiro, pastagens e também aumentando o risco para queimadas. Olhando para os acumulados de chuva nos próximos cinco dias, vamos se concentrar aqui principalmente em Sergipe e boa parte aqui do Alagoas na faixa em amarela do mapa, na qual os acumulados podem passar até de 100 milímetros nos próximos cinco dias. Música